Olá, bom domingo, dia do Senhor, queridos e queridas, estamos nos encontrando para o Evangelho do dia na celebração da Santíssima Trindade. Mistério tão forte, mistério tão importante e mistério que nos revela algo muito grande para a nossa vida. Portanto, peçamos o Espírito Santo para que nós possamos ser reflexo e prática daquilo que nós vamos agora meditar. Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que esta palavra, neste dia da Santíssima Trindade, seja para nós palavra de salvação, cura e libertação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Eis o que nos diz o Senhor Jesus. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da salvação. Celebramos a festa da Santíssima Trindade, que para alguns é um mistério complicado. Porém, à luz da palavra, nós reconhecemos a grandeza e a beleza da revelação de Deus para a nossa vida. Qual é este mistério? Nós cremos em um só Deus, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E de um modo mais simples, nós podemos entender esta revelação da Santíssima Trindade nos ensinamentos de Jesus. Porém, toda a Bíblia fala sobre a Santíssima Trindade. Mas agora, eu gostaria que você pudesse realmente perceber, Jesus, Ele falou de Deus como Pai, se apresentou como Filho de Deus e prometeu o Espírito Santo. Portanto, aí nós temos a Santíssima Trindade. Porém, como é que três pessoas formam um só Deus? O amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, está revelado, Deus é amor. O amor de Deus foi tão forte que em João 3, 16, nos é dito, e Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho. Portanto, Deus não podia ficar em si mesmo. Deus se abriu e Ele mandou para nós aquilo que Ele tinha e tem de melhor, o Seu próprio Filho. Porém, nós lemos aí em Romanos 5, 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui nós entendemos. Somos a habitação da Santíssima Trindade. E estamos unidos a ela quando nós amamos. Sim, nós temos que entender que o Pai nos criou a sua imagem e semelhança para amá-lo, para louvá-lo, para serví-lo e para vivermos como irmãos. Tão grande graça foi manchada pelo pecado da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado introduziu a desordem de irmão matando irmão. A imoralidade do tempo de Noé, o orgulho de fazer o seu nome como na torre de Babel, trazendo a divisão entre os homens. Aí nós temos o retrato do pecado que muitas vezes ainda continua. E é aí então que nós temos que olhar para o Monte Calvário e entender que lá na cruz foi pago um preço altíssimo para derrubar aquilo que nos separava de Deus. Ali na cruz do Calvário, nós, pela morte de Jesus, recebemos a sua vida para não andar mais no pecado. E para manter esta vida nova, nós recebemos o Espírito Santo a partir do nosso batismo. Para a gente não esquecer que somos filhos e filhas de Deus, cidadãos do céu. O Espírito Santo está em nós para nos convencer do pecado que entristece a Deus, para nos instruir na palavra, para recordar a mensagem de Jesus. O Espírito Santo é como um maestro regendo uma orquestra para que ela não desafine a música do amor e alegria de Deus em nosso coração. E nós desafinamos, perdemos o tom quando nós nos afastamos de Deus, não ouvimos a sua palavra, não participamos ou participamos mal da Eucaristia e não espalhamos Deus por palavra e exemplo de vida. Por exemplo, ouvir este Evangelho exige que a gente também compartilhe, porque nós precisamos semear Deus no coração das pessoas mais do que nunca. A partir de hoje, ao fazer o sinal da cruz, lembre, estou unido à Santíssima Trindade. Estou unido a esta presença do amor de Deus que me criou a sua imagem e semelhança. A vida de Cristo está em mim e eu preciso ser dócil ao Espírito Santo para que eu nunca esqueça estas verdades poderosas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado, um santo domingo e compartilhe esta mensagem. Obrigado pela oportunidade de encontrar você.